Música O vereador do Republicanos tratou do tema na sessão da Câmara de Vereadores de Fagopilha desta segunda-feira à noite. Tiago Ilha pediu ao prefeito municipal para que revogue a portaria municipal que autorizou o aumento das tarifas do estacionamento rotativo pago Zona Azul em Fagopilha. Ele explica que diversos comerciantes trouxeram a sua contrariedade com relação ao aumento praticado no parquímetro pela Prefeitura de Fagopilha. De acordo com Tiago Ilha, o momento delicado que atravessamos em função da pandemia não permite aumentos. O reajuste da tarifa do estacionamento rotativo pago em Fagopilha foi de 15%. O vereador Tiago Ilha explica porque entende que não devia ter sido autorizado o aumento na área Zona Azul de Fagopilha. Temos dito aqui nas nossas manifestações, Leandro e as pessoas que nos assistem, que nós somos representantes da sociedade e toda vez que a sociedade pede que a nossa voz seja restabelecida aqui sobre alguma situação, direito ou algum ordenamento no ponto de vista administrativo ou jurídico da cidade, nós precisamos intervir. A nossa fala foi no intuito de trazer uma preocupação de alguns comerciantes que nos procuraram nesse dia, que foram depois de um decreto municipal que permitia o aumento do parquímetro na nossa cidade. Porque nós vivemos num momento em que nós estamos tentando se recuperar sob os impactos econômicos e de saúde que a pandemia tem causado, principalmente econômicos, que afetaram diretamente o nosso comércio da cidade. E nesse momento em que o comércio precisa recuperar, precisa retomar para que ele possa gerar empregos e recuperar a economia do município, todo e qualquer voz que a gente possa estabelecer aqui é num momento de solicitar ao prefeito se é possível ou não, possa rever a situação, pensar com carinho. Porque até aqui, durante a nossa conversa, nosso debate, foi trazido pelo vereador de situação que isso já é um contrato que já tinha previsto no passar desse aumento, mas eu sempre acredito que nós somos escolhidos para tentar fazer o máximo possível para que a gente consiga nesse momento em que foi prorrogado o IPTU, no momento que nós estamos falando que até existe uma lei federal de não aumentar despesas, que a gente possa usar também o decreto de calamidade pública que está em vigor para dizer, olha, por mais que tinha uma previsão no contrato de aumento no parquímetro, não é o momento de se praticar aumentos nesse momento em serviços públicos e o serviço de estacionamento é um serviço público concedido pelo município. E o meu papel como vereador é tentar dar voz e encontrar caminhos, maneiras e processos de estabelecer que a gente possa estar junto, dialogando, encontrando uma solução para essa situação. Mas, claro, que esse aumento, por mais pequeno que ele possa ser, ele não é um aumento para o momento que a gente está vivendo, né? Ele fica descabido para o momento? O momento que a gente vive não é um momento de aumentar nada, gente. Aliás, aumenta o que mais a gente tem sofrido, vai no mercado para ver como é que está o preço de tudo, né? O combustível, a vida da gente, tudo aumentou. Então, nós precisamos encontrar caminhos. Eu sempre tive minhas falas, e aliás, é minha agenda como vereador, ser contra qualquer tipo de imposto, de aumento, né? Porque eu acredito que o cidadão já paga muito essa conta, né? E por mais que tenha essa questão, se não for possível, né? Pelo menos a nossa voz como representante da comunidade vai ser colocada. Mas numa colocação sempre muito responsável. Eu não estou lá no dia a dia do município, né? Eu fiz um apelo e um pedido. Se ele puder ser atendido para que a gente passe essa pandemia e depois pense nesse reajuste, bom, não tenho o que fazer, é só esse caminho. A minha parte como vereador eu tenho o que fazer, né? Dar voz às pessoas que nos pedem que essa voz seja dada. E é esse que não é só meu papel, né, Leandro? É minha obrigação de estar aqui fazendo. O senhor solicitou que o prefeito revogasse a portaria que autorizou o aumento na zona azul em Farroupilha. Foi esse o nosso pedido, né, da revogação da portaria, né, editada nos últimos dias. Que se o prefeito puder olhar com carinho, né, que os comerciantes certamente vão estar de acordo com essa questão. A maioria deles, pelo menos os que me procuraram, estavam. Porque isso impacta diretamente no comércio, né? Porque o custo de vida está ficando de uma maneira que eu não sei onde vai parar, né? Então, é um contexto de situações e que se a gente puder fazer a nossa parte, né? Eu sempre digo que o Oceano é grande, mas se cada um fizer a sua contribuição, né? Tentar achar um... Vou por esse caminho para tentar olhar o coletivo, a coletividade, a população. Quem sabe é uma forma de a gente se dar as mãos, né? Encontrar o melhor caminho. Foi esse pedido que a gente fez hoje aqui na nossa manifestação. A situação diz que o governo tem dialogado muito. Talvez o diálogo tenha que ter sido estendido um pouco mais para sensibilizar a concessionária do estacionamento rotativo pago? Eu não estou no dia a dia do governo, né? Eu jamais vou ser irresponsável de opinar a forma como o governo está dialogando com o seu terceiro, né? Que é o caso aqui dessa concessão do estacionamento rotativo. Não vou ser leviando no ponto de vista de dizer que faltou diálogo, né? Quem tem que encontrar o caminho... Eu sempre digo, as pessoas que vieram lá me bateram... Tiago, pode ir lá defender que isso não aconteça? É as mesmas que despertam a expectativa em mim, em todos os outros vereadores e despertam no prefeito. O meu papel como legislador é pedir a sensibilidade, né? O olhar do prefeito. Até porque, um tempo atrás, eu me lembro que, em um momento que nós estávamos da pandemia, o prefeito fez também uma agenda de... Foi até o parquímetro, diz, ó, aqui nós não vamos mais cobrar, né? Foi, ó, aqui essa forma vai ser diferente. Quem sabe a gente pode usar essa mesma energia para dizer, vamos dar uma segurada na cobrança desse reajusto do parquímetro, usando todas as questões que nos cabem aqui, porque o momento não é de aumentar nada. O aumento na tarifa do estacionamento rotativo pago de Farropilha foi tratado durante o pequeno expediente do Legislativo Municipal pelo vereador do Republicanos. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Música 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 Música